E aí pessoal, beleza? Hoje vamos explorar os botões do Detector de Metal 2340 da Minelab. Vamos desvendar o que cada um desse botão faz e como usar cada um deles. Sou o Leandro Furlan aqui do canal Bora Tectar, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Botão Liga e Desliga Iniciamos com o botão Liga e Desliga, é essencial. Ao pressionar, você liga ou desliga o equipamento. Importante, com o aparelho desligado, pressionando o botão por cerca de 7 segundos, ele volta às configurações originais, como se tivesse acabado de sair de fábrica. Botão de Volume Avançando, chegamos ao botão de Volume. Ele é responsável por ajustar o som para mais alto ou mais baixo, permitindo que você controle a intensidade sonora durante as suas sessões de detecção. Você tem à disposição 3 níveis de ajuste, possibilitando personalizar o som do detector de acordo com o ambiente que você estiver. Botão de Sensibilidade Agora, direcionemos nossa atenção ao botão de Sensibilidade. Esse recurso permite ajustar a capacidade de detecção do dispositivo em resposta às variações do solo. Com 4 opções de ajuste à sua disposição, você tem a flexibilidade de adaptar a sensibilidade do detector de acordo com as características do terreno e as condições de detecção. Você é novo por aqui? Em nosso canal, temos dicas dos principais lectores de metais vendidos no Brasil. Ah, então não perca tempo. Se inscreve no nosso canal. Ajude nosso canal a continuar crescendo. Mexa o dedão aí no like. Tem dúvida? Deixa aqui no comentário. E falando em dúvidas, temos um grupo de WhatsApp chamado Dicas do Bora Dectar. Nele temos diversos inscritos e membros aqui do nosso canal. Onde que troca informações, dicas, tá? Sobre o detector de metal, o dia todo. Então assim, tem pessoas de todo canto do Brasil. Quer fazer parte? Chama a gente aqui no comentário fixo desse canal. Ou na descrição tem o nosso WhatsApp. Chama lá, fala que você quer fazer parte do grupo de Dicas do Bora Dectar. Vai ser um prazer pra gente. E lembrando, você que tá querendo comprar um detector de metal, cara, nosso WhatsApp tá aqui também. Tá na descrição, tá no comentário fixo. Chama a gente lá. Quem sabe aí não dá negócio e você realiza o seu sonho. Na sequência, temos o botão de modo de busca. O qual possibilita a seleção de distintos modos de detecção. Com esse recurso à disposição, você tem a capacidade de alternar entre uma variedade de modos de busca disponível. Asegurando uma abordagem especializada e otimizada para cada cenário. Por fim, temos o ID. Ele disponibiliza uma guia de referência dos diversos tipos de alvo que possa ser encontrado. Com base no segmento de ID correspondente. Isso facilita a interpretação dos resultados da detecção. Permitindo que você concentre sua atenção nos alvos desejados. Além desses botões, o VENC 340 ostenta características notáveis. Possui cancelamento de ruído automático em 19 canais. Uma bobina de 10 polegadas e opera em várias frequências multi-kill. 5, 10, 15, 20 e 40 kHz. Essas características se combinam para proporcionar uma detecção eficaz e precisa em vários ambientes de busca. Agora você está preparado para tirar o máximo de aproveito do seu detector de metal. Essa informação foi útil para você? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe a sua experiência aqui no comentário com o detector de metal. Nos encontramos na próxima análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.